A destruição divina Agora vamos para o texto Façamos o homem A gente observa, gente Isso é muito claro Que quando você lê Você lê assim E Deus disse Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança E que domine sobre o peixe do mar Sobre a ave dos céus Sobre o animal em toda a terra E sobre todo réptil Que ele se arrasta da terra Muito bem, no 27 diz E Deus criou o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Macho e fêmea criou-os Então no próprio versículo 27 Fica claro que Foi o Eterno que criou Ele criou Tudo do nada O conceito que nós colocamos Mas o que ele quis dizer No versículo anterior Com façamos Existem várias explicações Eu vou entrar nas explicações mais simples E vou entrar em uma explicação mais profunda Mas de maneira rápida Simples Não vamos aprofundar muito Porque exigiria um outro tipo de estudo Muito bem No sentido Uma das explicações que os sábios dizem É que o Eterno revelou o atributo da humildade Que é um atributo divino Ele o Todo-Poderoso Dizer para os anjos Que são limitados Que ele mesmo limitou E dizer para eles Façamos o homem a nossa imagem Foi uma forma de ele expressar Esse atributo de humildade Mas tem algo mais profundo Quando o Eterno criou o homem Ele buscou criar um ser Que tenha algo diferente dos outros Que seja completo Que tenha aspectos tanto espirituais Como físicos Então o homem foi criado Para ser um ser Que contesse nele As forças que existem Que foram criadas pelo Eterno Tanto no aspecto espiritual Como no aspecto físico Físico Então o que o Eterno quis dizer? É como se ele dissesse Para tudo o que havia sido criado Tanto no sentido espiritual Como no sentido físico Cada um Dê algo para o ser humano Eu quero criar agora um ser completo Que contenha todas as forças que existem Em tudo o que eu criei Então cada um Conceda algo para o ser humano Eu vou criar agora um ser completo Por isso ele disse Façamos o homem A nossa imagem O que ele quis dizer? Tudo o que existe Conceda para o homem Algo de vocês Algo espiritual Algo físico Porque agora Eu vou criar Um ser completo Tanto com aspectos espirituais Como com aspectos físicos Só isso gente Não que exista alguém Semelhante ao Eterno Isso é considerado uma heresia Não existe ninguém Que possa sequer Se comparar ao Eterno E no versículo seguinte Deixa claro isso O Eterno criou O homem criou Todas as coisas Então eu quero trazer isso Para que você Lendo isso Você que tem uma fé Monoteísta Não seja levado A um engano Através de mais interpretações Também como Quando Nabucodonosor falou Ah eu vejo Um como O filho Dos deuses Ele estava tentando Plantar O conceito errado Depois de corrigido Pelo anjo Ele falou O anjo Do Eterno Então Eu trago essas Palavras Para que você Que tem uma fé Monoteísta Obviamente O povo judeu Tem isso De uma maneira muito clara Mas aqueles Que recentemente Se tornaram Minei Noor Ou aqueles que Recentemente Saíram de Conceitos errados Estão num processo De conversão Para vocês Espero Que seja bom Para que vocês Se mantenham Numa fé Monoteísta Pura O Eterno O Criador O Ilimitado Ele criou Todas as coisas E limitou Todas as coisas E o grande Grande propósito Da nossa vida É conhecer O Eterno É Ter essa conexão Ter essa Esse conhecimento Divino E para isso É preciso Nós termos A instrução Que foi revelada Ao povo judeu Pelo Eterno Sinai A Torá Todos nós Nós No meu caso Que passamos Pelo processo De conversão Ao judaísmo Eu me converti Eu e minha família Ao judaísmo Aqueles Que hoje São Bneinor Benor Batnor E obviamente Aquele que Nasce Como judeu E mantém Essa fé Que o Eterno Deu De maneira Perpétua e Eterna Ao povo judeu Todos nós Precisamos Sempre lembrar Disso E cada dia De manhã E à noite Nós dizemos Shema Israel Houve Israel Hashem Elukeim Hashem É o nosso Deus Hashem Erra O Eterno É o Essa É a nossa Fé A fé Genuinamente Monoteísta Que nos leva A uma conexão Iluminada Verdadeira Com O Eterno O nosso Criador Que é o Grande Propósito Da nossa Vida Eu espero que tenha sido Bom para vocês E que Haja muita luz E uma conexão Cada vez maior Cada um Com o Eterno Haja Veja Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto